O uso do cinto de segurança é obrigatório. A determinação está prevista no Código de Trânsito Brasileiro que completa 20 anos. Mesmo assim, não é difícil flagrar condutores e passageiros trafegando sem o utensílio que pode salvar vidas. A falta do cinto de segurança pode ter causado a morte de um jovem de 23 anos conhecido como Rony no último fim de semana. Ele e a namorada Vivian estavam vindo sentido Arasagi Maioba quando um Fusca invadiu a pista para fazer um retorno irregular. Na tentativa de evitar a colisão, Rony perdeu o controle do carro que capotou três vezes. Ele morreu aqui na MA203. Já a namorada, que estava com cinto de segurança, teve apenas algumas escoriações. Esta foi a sétima morte em acidentes de trânsito registrada neste mês na região metropolitana de São Luís. O número já ultrapassa o mês de agosto, quando seis pessoas perderam a vida. Por ano, no Maranhão são registradas cerca de 1.800 mortes. Todo mundo sabe, vê os exemplos de que a falta do uso acarreta em acidentes e via de regra acidentes fatais, especialmente quando ocorrem as colisões frontais, como são 85% dos acidentes que ocorrem, das mortes que ocorrem no campo de pereza. Enquanto estávamos gravando, flagramos este outro veículo, fazendo o retorno de maneira irregular, quase no mesmo local onde o último acidente aconteceu. Nosso código trans-brasileiro é um código bom, é um código avançado, que sofre melhorias com frequência. O que falta mesmo é educação, educação para o trânsito, uma fiscalização com punição rigorosa e uma boa infraestrutura. Mas nesse caso, se você fala, até que tem a infraestrutura, a boa pavimentação, a boa sinalização, falta mesmo a educação e a fiscalização. Então, tem que haver esse investimento em educação.